Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fim de Tarde com o Editor. Hoje é um fim de tarde diferente, né? Estou aqui com um professor, psicólogo... Psicólogo mesmo. Qual é a tua função mesmo, Amir? Tu é Amir Kahnitz? Isso. Falei certo? Certo. Mais ou menos, né? Porque esses sobrenomes difíceis aí... É alemão, mas esse é dos mais fáceis. Esse é tranquilo. Tem bastante vogal ainda. É. Professor, e qual é a tua... Eu sou sociólogo também. Sociólogo. Isso. No Instituto Pessoas Melhores, eu trabalho como diretor nas formações lá, criação de conteúdos. Bacana. O Amir está aqui, ele veio acompanhado do Edésio Raiker, que também é do... Eu sempre falo que o Edésio, ele é talvez o grande entusiasta desse movimento Pessoas Melhores. Ele encampou a ideia, está aqui por função de aglomeração, né? A gente está respeitando aqui as regras, então estamos de máscara, todo mundo aqui de máscara. E o Edésio está aqui junto no ambiente, mas está longe, né? E até brincamos, falei, ó, só dá para falar hoje, tira e não para o ímpar aí, né? Mas a gente está respeitando. Mas o Edésio foi o grande incentivador mesmo deste movimento Pessoas Melhores. E o Amir está aqui para a gente falar sobre este assunto, que é o segundo concurso Leitura, Conhecimento e Liberdade. O Amir, como é que vai funcionar isso aqui na prática? Primeiro, qual é o motivo de vocês realizarem esse concurso de leitura? Bom, como o nome já diz, é o segundo, né? É uma sequência, o ano passado ele já teve o primeiro, tem algumas modificações em relação ao ano passado. Mas o objetivo, como você mesmo falou, o Edésio sempre militou nessa área de educação, formação, formar pessoas de forma descentralizada, não exatamente pelos instituições de ensino, mas a educação que a gente sempre tem, que vai crescendo e fazendo pessoas melhores, como o próprio movimento diz. Então, a motivação toda é praticar a leitura, incentivar a leitura, a escrita também, o envolvimento de pessoas com alguns temas específicos, que é principalmente a liberdade e a responsabilidade individual. O ano passado, naquele concurso, a gente tinha 11 livros que eram mais na categoria de economia política. Então, eram livros um pouquinho mais elaborados, eram livros clássicos também, mas para exercitar essa ideia de autonomia do indivíduo, responsabilidade individual e por aí vai. Esse ano muda um pouquinho. Esse ano a gente fez tanto quem participa, como o moto, quanto o tema. Esse ano vocês restringiram a um livro apenas. Exatamente, um livro apenas. Porque assim, as nossas apreensões são as mesmas que a maioria das pessoas já sabe. O brasileiro lê pouco, lê mal, escreve mal, se envolve pouco, a educação é precária. E quando a gente começa a procurar saídas para a educação, também a gente pensa no sistema educacional, mas logo vem à tona outro problema que é, as famílias às vezes não se envolvem da maneira que poderiam e deveriam fazer. Os professores às vezes buscam outras opções também e não conseguem respaldo. Então, nós achamos interessante incluir esse livro, colocar esse livro como principal esse ano, porque ele continua numa divulgação que o EDES já faz há alguns anos desse livro. E é um tema muito importante envolvendo família e escola. Então, esse ano nós não temos a participação de estudantes. É só professores e pais de alunos. Exatamente. Todos os professores da rede de ensino de Toledo, seja privada, seja pública, até o ensino médio, pode ser lá do CEMEI, até o ensino médio, podem participar. Assim como pais de alunos matriculados na rede de ensino de Toledo. Se não reside em Toledo, mas se tem um filho matriculado em alguma instituição de ensino de Toledo, lá na hora de inscrição do concurso no site, já vai encontrar todas as escolas que estão lá cadastradas. Então, o nosso objetivo aqui, esse ano, o ano que vem, a gente vai mudar novamente. Mas esse ano é principalmente tentar, com algum esforço de preencher essa lacuna do envolvimento dos pais e dos professores, para cada um entender a sua função com uma visão um pouquinho, às vezes até meio polêmica, mas é um livro conhecido já. O livro é O Professor Não É Educador. Exatamente, do Armindo Moreira, do professor Armindo Moreira, que foi professor aqui na União Oeste e tudo mais, hoje está em Curitiba. Então, é gente daqui também, é um livro muito conhecido, agora ele está... eu não sei se eu já posso falar mais ou menos como é que vai funcionar. Aqui pode falar tudo, aqui não tem... Aqui não é igual algumas instituições que defendem a democracia no privado, mas no público... Que não tem mascarado. Não, não tem. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Vamos lá. É assim, vai funcionar dessa maneira. Nós temos... o prazo é muito bom. Porque essa questão da pandemia atrapalhou um pouquinho a nossa divulgação. Eu ia te perguntar isso. Esse isolamento, ele prejudica, de certa maneira? É, prejudica principalmente porque você não tem acesso às escolas, né? O pessoal não está aglomerado, não está localizado na escola, então tem que procurar as pessoas. A gente postergou o máximo possível o lançamento, né? Era para ser um mês atrás, mas a gente acredita que dá para fazer agora, agora sim o pessoal está se ambientando, acessando as redes sociais e conhecendo. Nossa divulgação vai ser mais pela internet e tudo mais, né? Então vai funcionar como? Nós temos o prazo até dia 31 de julho, a pessoa vai entrar e vai se inscrever, né? Tanto pai de alunos, de alunos do ensino médio de Toledo, como professor vão se inscrever no site do pessoasmelhores.com www.pessoasmelhores.com Se inscreve lá e depois ainda tem até o dia 30 de setembro para ler esse livro e escrever uma resenha, um resumo. Só que a gente chama de uma resenha porque é uma resenha crítica, Então se o sujeito não gostou do livro, acha que tem críticas a fazer o livro, pode fazer as críticas, elas também serão consideradas. Quer dizer, não é obrigado a concordar com aquilo que está escrito. Absolutamente, nós queremos que a pessoa leia e escreva uma resenha. Que aliás, Amir, permita-me só a gente fugir um pouquinho, é através dessas divergências, vamos colocar dessa forma, que a gente realmente constrói uma sociedade melhor. Hoje existe uma série de dificuldades que as pessoas falam assim, a educação é para estimular o pensamento crítico, mas não é exatamente crítica, é uma crítica que tem às vezes na escola, na universidade mesmo, no Brasil o meio intelectual tem uma vertente crítica um pouco mais pendida, então a crítica é vamos criticar tudo, vamos olhar tudo de uma forma severa, buscando conhecimento e aprendendo com aquilo. Tem que ter uma diversidade nisso aí. Então é muito importante ver esses outros pensamentos. Aqui eu sou professor, já há vários anos, e eu posso dizer que tem algumas coisas que podem até incomodar aqui a pessoa. Porque ele está falando aqui da função de professor e a função de educador. Que tira o professor da zona de conforto um pouco. Exatamente. E o próprio estudante também, né? E o pai também. Porque assim, até o... Esse aí do livro, né? A instrução com as disciplinas da escola é uma coisa, mas se o aluno chega totalmente despreparado, não se encaixa no meio, não tem disciplina nenhuma, não consegue, não vai conseguir absorver conhecimento. Então fica uma briga aqui. Isso aqui é muito conhecido de estudantes, de forma geral, né? Então isso é para... É para incomodar um pouquinho, sim. Faz pensar, certamente. O que o brasileiro, e você citou isso no começo da nossa entrevista, o brasileiro não é muito chegado no pensamento crítico, né? Ele gosta de receber já, de preferência, mastigado e na boca. Isso. E é para saber se aquilo que ele recebeu encaixa no time dele ou não, né? Na bandeira que ele... Isso. Não chega... Ele se escolhe... Isso é do ser humano em geral, né? Esse viés de confirmação que a gente chama, né? Absorver aquilo que encorpa os meus argumentos e aquilo que desce além dos argumentos dos outros, né? Então, essa é uma função. O concurso não tem custo à inscrição. Porém, esse livro, hoje esse livro está disponível nas livrarias de Toledo. Tem algumas aqui que o Edirio até conversou com o pessoal. E ele sai no Valoró. É um livro de 106 páginas. Veja, assim. Uma tarde você lê esse livro. A gente tem aí quatro meses para ele escrever uma resenhazinha. Então, ela está disponível na Pólis Idiomas. Certo. Foi feito uma... Conversamos com alguns distribuidores e fez um valor único. Então, é 12 reais esse livro, tá? Tanto no Almeyer Supermercado, que tem lá, né? Na Pólis Idiomas, nas livrarias Mais, Baluarte, na Liber também. E ele está na Amazon também. Quem quiser baixar no Kindle... Não precisa, às vezes, nem ter o aparelhozinho do Kindle. O Kindle, você baixa o programinha no celular, você lê no celular, no computador também, né? Então, ele tem o meio eletrônico disponível. Quem quiser, você vai ficar. Quem não quiser o livro no papel, pode baixar. Exatamente. O importante é ler. Claro. E é um livro muito fácil de ler. Ele tem bastante tópicos. Quer ler um tópico hoje, deixa outro para amanhã. Ele não se perde se você parar ele no meio e continuar depois. Então, é muito fácil. Ô, Amir, então faz a inscrição no site. Exatamente. Até 31 de julho. Exatamente. Aí, até setembro, você tem para apresentar a resenha. Isso. Essa resenha tem um limite, tem um mínimo, um máximo, como é que funciona? São, no máximo, cinco páginas. No máximo, cinco páginas. Página que você fala, o A4, o digital do computador e tal. No site do Instituto tem, todo o regulamento está lá, pode ser acessado. Os critérios que vão ser usados pela banca, pode ser. E, ano passado, a gente sentiu que um pouco, ano passado, tinha também a defesa pública, oral. Certo. A gente sentiu que muita gente tem medo, tem, é o que é natural. As pessoas não estão acostumadas a chegar na frente de estranhos e... E defender. Exatamente. Fazer uma fala um pouco mais elaborada e tudo mais. E não precisa também ter medo de escrever essas cinco laudas. Veja, são pais de alunos, são professores de forma geral. É gente como a Genan, ninguém da NASA que vai fazer isso aqui. Não é o corretor lá da USP que vai corrigir isso aí. É gente como a gente, escrevendo, normal. Não, é só buscar uma coerência, colocar ali o que você entendeu. Até cinco páginas fica pouco. As pessoas ficam, vou ter que escrever cinco páginas. Não, você pode escrever uma página. Duas. É, no máximo, cinco páginas. Desde que você consiga expressar aquilo que você entendeu do livro. Exatamente. Coloca, o que você viu, faça o seu resumo, tem alguma pontuação. É muito importante essa discussão hoje, porque tem esse problema, que é exemplificar. Então, tem uma liberdade para escrever ali. Bacana. Inclusive, é de fácil acesso para a leitura, a escrita. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha do que vai escrever. São os nossos, a banca que corrige também, tem uma atenção toda especial, é de educadores de várias faixas aí. Tem pessoal da universidade, tem pessoal do ensino médio também. Então, não vai, dificuldades para fazer isso aí, não encontra-se. Bacana. É ter 12 reais que você precisa ter para comprar o livro. E para ter um livro depois. Quero mandar um abraço para o Mário Lopes Neto, para a Rosane Nezelo, para o César Krieger, a Sandra de Souza. O César está te mandando um abraço. Uma grande abraço. Nível Pires, Andréa Tratti. Lázaro Andréa, par de ficar postando foto de comida lá na internet. Tá? Vai ter a premiação, né? É importante a gente frisar sobre isso. Quer dizer, o cara lê um assunto interessante, escreve, que é uma coisa que a gente... Nós aqui não, né? Mas a maioria das pessoas está em desuso de escrever, mesmo que seja no computador. E ainda tem a chance de ganhar um dinheiro. Isso é muito importante porque tem dois aspectos. O que é o estímulo, né? São prêmios, tem mais pessoas ganhando prêmios dessa vez. Tem um total de quase 10 mil reais. Então tem o primeiro prêmio, 1.500 reais. Percebe? Até o quinto prêmio vai ganhar 300. Então 1.500, segundo 1.200, 900 reais, 600 reais, 300 reais. Tanto a categoria pais como a categoria professores. Então tem oportunidade para ganhar. A gente está falando só dentro de Toledo isso aqui. Então tem oportunidade para fazer. Faça, leia, participe mesmo. Ah, não gostei. Mande lá. Vale a pena. Vai que belisca uns 300 reais. Tá bom, né? Mal não faz. Então tem esse aspecto, a premiação, que é esse incentivo. E tem outro aspecto, que é dos nossos patrocinadores. Das pessoas que acreditam e investem num programa como esse. Que são valores captados pela Lei Rouanet. Então a Lei Rouanet tem muitas, às vezes, muita crítica. Às vezes ela é mal utilizada. Eu sou um crítico. Sempre fui crítico de Lei Rouanet. De artista rico que ganha... A culpa não é da lei. É de como ela é utilizada. Exatamente. Mas eu acredito muito numa lei dessa, quando ela é feita assim, uma atitude, um esforço local, para uma iniciativa local, para premiar suas pessoas daqui do município, tentando ajudar em algum... com micro soluções. Isso a gente fala muito no Instituto Pessoas Melhores, né? Que ele tem formações para buscar soluções para problemas públicos. Educação é um problema público. Quer mudar todo o MEC, quer mudar toda a legislação, mas quem sabe eu possa incentivar algumas pessoas aqui e ter mais 10, 15, 20, 30 iniciativas como essa, mas de outras formulações, para buscar, paralelamente ao sistema de ensino, soluções, incentivos, criar uma nova mentalidade. É assim que a gente gira uma cultura. Porque sempre quando a gente vai falar de problemas, questões públicas, as pessoas falam, e estão corretas, para dizer, é, mas esse é um problema cultural. E é mesmo. Só que isso não é para desanimar. Isso é para trabalhar em dobro, triplo. É para fazer isso. Você tem que só mudar uma cultura. É só isso. O que a gente vai fazer? Incentivar uma nova mentalidade. Colocar pessoas junto. Então, nós temos vários apoiadores que estão... Vamos citar aqui, tem a Esperafico, inviolável, Esperafico agroindustrial, alimentos, inviolável. Me ajude aí que eu estou sem o óculos aí, o Amir. Tem pessoas que... São dois desses. Tem mais alguns que não quiseram por um nome. Ah, tem mais do que está aqui no papel. É isso. E esse que está aí da Copa Gás, então está no nosso. Está lá no Instituto José Gonzaga Vieira de Londrina. Então, aqui, que aceitaram com esses dois, inviolável... E Esperafico. Aí os demais são de Londrina. Não, são daqui, mas não quiseram por um nome. Bacana, hein? Então, tem até pessoa física que ajuda, né? Também isso aí, com o seu imposto de renta, vai deduz a... Bacana. Então, tem gente interessada. Isso é muito importante. Eu gostaria de ressaltar, inclusive. Porque quando a gente fala de fazer alguma coisa, tem muita gente desanimada em fazer algo na sociedade, mas tem gente, sim, inversa. Tem gente que nem quer aparecer. que acredita em pequenos projetos, que se esforça para elaborar algum tipo de ajuda, algum tipo de iniciativa. Então, pessoal, assim, existem ideias, existem pessoas querendo ajudar. Existem formas de... Não é de reformar todo o Brasil, começar do zero, mas de ajudar uma, duas, três, dez, quinze, vinte pessoas. Quem sabe isso possa... Nós acreditamos muito nisso, mas agora no Instituto Pessoas Melhores, nessas micro soluções de pessoas engajadas, organizações engajadas, não esperar do poder público, pura e simplesmente, porque ele está muito distante de nós. E, às vezes, quando ele chega, a gente não sabe ser representado lá. Então, tem dificuldade que não acaba mais. Mas algumas coisas a gente pode fazer. É a máxima do beija-flor, né, Amir? Quer dizer, se a gente não fizer a nossa parte, por menor que seja, pega fogo em tudo, né? Não tem como. Aliás, nesse sentido, eu quero... A Jéssica está me avisando aqui do tempo. Nós já vamos para o encerramento aqui. Eu quero, em cima disso que você falou, destacar a fala do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. No domingo, uma entrevista à Globo News, né? Que todo mundo fala da Globo lixo e tal. Mas nessa questão da Covid-19 aí, enfim, a Globo tem dado realmente um... Feito uma cobertura bastante interessante, pelo menos na Globo News, que é o canal pago deles. Mas o ministro falou o seguinte, que caráter independe de ideologia. Eu acho que isso foi fantástico, a fala do ministro do STF, quando a gente mistura muitas coisas, né? Você falou da crítica no setor educacional, principalmente ligada a uma vertente ideológica muito forte, e acabam se misturando as coisas. O ensino não pode ter, na minha opinião, o ensino não pode ter um viés ideológico, político, partidário. Não pode. A ideologia, a gente pode ver, na maioria das vezes, é um refúgio de um cara, no mínimo, preguiçoso de fazer alguma coisa dele, que é elaborar e reelaborar todo mundo segundo a sua visão. Ele não sabe quem é o vizinho dele, não deu a volta no quarteirão. Ele não sabe agir localmente, não tem nenhum laço com a sua sociedade local. Mas se o mundo fosse assim, assim, assado, daí seria bom. Isso, no mínimo, é preguiça. Quando não vira maldade, depois de um certo tempo. Muito bem. Então, só reforçando, inscrições até... O segundo concurso de leitura, tá? Leitura e escrita, né? Porque o cara vai ter que ler e escrever. Até dia 31 de julho, no site pessoasmelhores.com, tá? Categoria professores e pais de alunos. Da rede de ensino de Toledo. Tanto privado como público. E pega a micro região aqui também, né? Acaba abrangendo a micro região aqui também. O professor, às vezes, é um professor que mora em cidade vizinha. Teve caso ano passado, o professor mora em Assis-Chateaubriand e dá aula aqui. Ele está cadastrado numa escola do município. Ele seleciona lá, tá valendo. Muito bem. Ó, quero mandar um beijão pra minha prima, Maristela Roncaglio. Aliás, ó, prima, eu... A gente perdeu uma pessoa muito querida há alguns dias, há alguns meses, né? E eu, infelizmente, não consegui ir pra Curitiba emergencialmente, mas quero mandar um beijão pra minha prima. Saiba que, mesmo de longe aqui, a gente... Vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. E mandar um grande abraço pro meu amigo Clóvis Pedrini, que tá lá em Brasília, tá se recuperando da Covid. Foi atingido por essa pandemia aí da Covid-19. Amiro, obrigado pela tua participação. Agora tem que ser tudo assim, né? Obrigado, Edésio, pelo contato aí. Claro que nós, aqui do Jornal do Oeste, vamos divulgar bastante esse concurso, vamos apoiá-lo. Até porque nós acreditamos muito na leitura. É através da leitura, do pensamento crítico que nós vamos conseguir mudar o país e fazer uma nação um pouquinho mais digna. Ó, rapidinho. Previsão do tempo pra amanhã. Hoje caíram uns pinguinhos aqui em Toledo. Pelo menos já deu uma amenizada na sensação de respirar. Eu, por exemplo, tenho um nariz grande, né, cara? Tenho uma dificuldade quando o tempo tá seco, que é brincadeira. Falta o ar até. Mas hoje caiu uns pinguinhos aqui. Pra amanhã tem uma previsão de 80% de chuva pra Toledo amanhã, tá? E vai esfriar um pouquinho aí ao longo da semana. Mas também é só amanhã, não se anime não, porque a partir de quarta, de quinta-feira já volta ao normal. Tempo seco aqui em Toledo, tá? Em relação ao fumacê, prossegue o trabalho aí da Prefeitura de Toledo. São 22 bairros, 900 quarteirões foram escolhidos. Esse trabalho vai até o fim do mês, tá? Então fique atento. O trabalho começa às 5 da manhã e vai até às 8, 8 e meia, por aí. E daí às 6 da tarde até mais ou menos 8, 9, 10 da noite, tá? Em função das condições climáticas, esse trabalho pode ser adiado. Então, não necessariamente, ah, passou hoje de manhã, vai passar a noite. Se chover, não adianta mandar, não adianta trabalhar com o fumacê, tá? Então é isso. Não esqueça de ativar as suas notificações pra receber as nossas lives. Lembrando que amanhã, às 10 horas, a Bruna Manfroy vem com as principais notícias aí, um resuminho da manhã. E eu volto às 5 da tarde com... Ah, 8 e meia? 8 e meia, a Jéssica tá me avisando aqui. Então, 8 e meia, mais cedo ainda, a Bruna vem com as principais notícias aí da manhã e eu venho às 5 horas com o fim de tarde com o editor. Valeu, gente! Um abraço! Até amanhã!